Gato Galáctico Fala pessoal, sou o Gato Galáctico e eu Sempre quis ser um ninja É o meu sonho, desde criança, sempre quis ser um ninja Shinobi Fazer uns jutos Correr pelos braços pra trás Sempre quis E hoje pessoal Hoje eu vou realizar esse sonho Bora lá E hoje eu vou realizar esse sonho Conforou o fruto Vou comer e fruto Não tenho aceito Não Sou no túnel que dou Vou comer e fruto Ah 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 Tiraia, é isso? É isso, basicamente mesmo.